Bom dia pessoal, bem-vindo ao meu canal, o canal da Nelcizinha. Gente, agora já estou em casa, hoje é quinta-feira, já estou de folga e vou fazer um bolo, um polvilho pra mim, um bolo, um biscoito, pra mim tomar o meu café da manhã. Ele se chama xiriri, gente. Então bora lá, como que faz, essa receita é bem simples e bem prática, gente. Eu vou usar uma frigideira, vou montar ela com manteiga ou margarina, tanto faz, pode ser óleo também. E vou colocar polvilho, aquele amarecido da tapioca, tá? Vou usar sal e vou usar só um ovo, gente. Bora lá fazer essa receita. É bem simples, gente, muito fácil, muito prático pro seu café da manhã. Bora lá, ó, coloquei aqui, ó, a farinha, tá? Bora lá, vou quebrar o ovo. Bora lá, vou quebrar o ovo, vou quebrar o ovo também aqui na xícara, que eu tenho medo de estiver estragado, estragar minha farinha. Bora lá, olha lá. Então o ovo está perfeito, gente. Bora lá, olha aqui. Vou colocar o ovo, tá? Agora eu vou mexer essa farinha no ovo, gente, olha aqui. Só vai esses ingredientes, mais nada. Vou mexer bem, mexidinha aqui, ó, que a farinha já é imedicida, gente. Bora lá. Só isso aqui, tá? Ó, deixei bem, olha aqui. Já tá dissolvendo, olha aqui. Tá vendo aqui? É um biscoitinho sim, com o meu café da manhã. Ó, e ele é saudável, gente. Ele, porque é ovo só, eu convido, gente. Também é coisa bem saudável. Ele é uma comida, não é aquela comida industrializada. Ele é um bolo bem saudável, que vai virar uma convida. Que se chama xiriri, gente, xiriri. Olha aqui. Xiriri tá aqui, xiriri tá ali, xiriri tá aqui. Xiriri tá aqui, xiriri tá ali, xiriri tá aqui. Meu café da manhã é saudável com xiriri. Meu café da manhã é bem saudável com xiriri. Ó, gente, já tá prontinho a massa. Agora, não falta uma coisa só. Vou colocar um sal, olha aqui. Uma pitada de sal, só isso, gente. Pode ser muito saudável. Tem que ser uma pitadinha. Deixa eu ver aqui. Olha, então já tá prontinho a minha massinha de xiriri. Meu biscoitinho, café da manhã. Xiriri, gente. Xiriri. Café da manhã é assim, xiriri. Xiriri, xiriri, xiriri. Só dá pro xiriri aqui. Olha, gente, tá prontinho. Eu vou usar manteiga. Margarina, tá? Eu vou untar com margarina. Bora lá. Eu vou esquentar primeiro a frigideira. Já eu mostro pra vocês como vai ser, gente. Bora lá. A frigideira já tá aqui no fogo, gente. Vou dar uma esquentadinha nela, tá? Vou dar uma aquecida nela. Depois eu vou passar a manteiga, gente. Margarina, manteiga, tanto faz. Pode ser óleo, pode ser azeite, o que você quiser. O importante é que tem que ser untada, gente. Olha aqui. Coloquei um papel toalha, tá? E vou untar ela. Vou dar uma untada aqui, todinha nela. Olha aqui. Tá vendo aqui? Olha. Veja isso, gente. Olha aqui. Eu nunca fiz o xiriri assim. Vou fazer a primeira vez. Olha aqui. Tá vendo aqui? Já está untada. Agora eu vou deixar ela já aquecida. E já eu vou pôr o meu bolinho. Olha lá. Olha a massa, gente. Olha aqui. A massa do xiriri. Olha aqui. O xiriri tá aqui, o xiriri tá ali. Eu vou comer o xiriri porque é só dar pro café da manhã. Xiriri, xiriri, xiriri. Olha, gente. Tá vendo aqui? Eu vou es... Olha. Já vou colocar ela aqui. No café da manhã vai ter um xiriri, gente. Xiriri. Tá vendo? Veja isso, pessoal. Olha, xiriri. Olha. Vou tirar o meu negocinho que caiu aqui. Olha. Gente, olha aqui. Agora eu vou deixar ela aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos ver como que ela vai ficar. Olha. Então eu mostro pra vocês o meu xiriri. Vou dar a tapadinha nela aqui pra ver como que vai ficar. Já eu mostro pra vocês como que vai ficar o meu xiriri, gente. Acho que vai ficar bom, hein, esse xiriri. Olha, pessoal. Já tá secando o meu xiriri. Olha aqui. Já tá secando, olha aqui. Já quase dá pra virar, eu acho. Já tá secando o meu xiriri. Tá secando o meu xiriri. Gente, isso aqui é uma comida saudável. Eu nunca tinha feito isso assim. Eu tô fazendo com manteiga e sem limpar, gente. Vou virar ela agora pra vocês verem. Olha aqui. Olha, gente. Que delícia que vai ficar. Isso aqui é uma coisa saudável, gente. Isso se chama xiriri. Olha, uma manteiga saudável pro café da manhã. Muito saudável. Evite doenças. Evite comer essas comidas industrializadas. Isso quente. Faça o xiriri. Olha aqui, gente. Veja isso. Que coisa mais natural, saborosa. Vou dar uma tapadinha aqui. Já eu mostro pra vocês como que vai ficar esse xiriri. Gente, vai ficar bom o xiriri. Bora mostrar pra vocês, gente. Olha o meu xiriri. Veja isso, gente. Olha aqui. Xiriri como ficou. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Tá branco ainda porque é biscoito, tá? Esse aqui é um biscoito. Olha aqui. Vou virar ele novamente. Vou terminar de fazer o meu biscoito, gente. Esse aqui é um biscoito mesmo. Feito de farinha de tapioca com ovo e salão manteiga, gente. Bora lá. Esse xiriri vai ficar bom, hein? Xiriri, tá aqui xiriri, tá ali xiriri, tá aqui. Olha, pessoal. O meu biscoitinho xiriri já está prontinho. Feito de farinha de tapioca com ovo e salão manteiga. Olha aqui, olha aqui. Olha o xiriri. Gente, bora lá fazer um chãozinho pra tomar esse xiriri. Gente, que delícia que vai ser. Nossa, olha o xiriri, gente. Como que ele ficou. Olha aqui. Feito de farinha de tapioca com ovo. Olha aqui. Bora lá tomar esse xiriri no café da manhã. É uma coisa bem saudável. Olha, pessoal. O meu xiriri já está prontinho. Que é um biscoito, tá vendo aqui? Põe um pratinho aqui. Fiz com essa farinha de tapioca aqui, ó. Tá, merecida. Pra mostrar pra vocês. E já fiz um chazinho pra não tomar. Põe umas gotinhas já de adoçante. Porque tem que ser saudável, né? Seja saudável. Evite doenças crônicas. Começa as ruas industrializadas, gente. Olha, faça xiriri com ovo e farinha de tapioca. Melhor refeição do seu café da manhã. E é saudável, gente. Bora lá provar esse xiriri. Olha aqui. É um biscoito, gente. Olha aqui. Bora lá. Vou provar pra vocês esse xiriri. Como que ele é. Só vai sal, um ovo e a farinha da tapioca. Pode ser. Pode ser outra farinha também. Pode ser aquela farinha... Por vir doce, fazeira. Olha, gente. Super saudável. Hum. Muito bom. Evite que daqui da gente se avisa, gente. Faça seu xiriri e toma o seu café da manhã. Olha aqui. Xiriri, café da manhã. Hum, muito bom. Bom demais. Olha, é um biscoito. Hum, olha. Super saudável, gente. Espero que vocês gostaram. Minha receita do meu xiriri. Olha aqui. Compartilhe. Deixa o seu joinha. Inscreve-se no meu canal. E até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês que compartilhar. No meu canal, não querendo compartilhar. Deus abençoe também, gente. Bora lá compartilhar. Esparar para o mundo. Evitar comida industrializada, gente. Vamos fazer comida, alimentação bem natural, gente. Olha aqui. Espalhe com seus amigos. É uma comida simples, saudável. Isso se chama xiriri, feito com farinha de tapioca e um ovo e sal. E passa e unta. Isso aqui com margarina ou com manteiga, gente. Ou azeite ou azeite ou azeite. E faça seu xiriri uma comida super saudável. Uma alimentação saudável por ser o café da manhã. E um chazinho, não pode ser o café. O café com leite. Bora lá. Mas o xiriri, xiriri. Seja saudável. Junte-se a nós, gente. Seja saudável. Evite comer essas comidas industrializadas. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Xiriri, uma comida saudável.